Galera, hoje eu vou tá ensinando a vocês a como tá fazendo a melhor farm de pesca para o seu Minecraft. Essa farm aqui é muito boa, muito eficiente. Boa, boa! Legozinho na área! Beleza, galera? Então, mano, dessa vez você vai tá aprendendo a fazer uma farm de pesca boladona, mano. Tão bolado que eu chego até a cair, mano. É o seguinte, mano. Ela dropa mais tanto, mais tanto tesouro, coisa que você demora a pegar. Como o Sela, Livro de Encantamento, até Arcos Encantado. Mano, dropa muito tesouro, muito tesouro. Mano, você vai curtir. Então vamos para mais um vídeo. Mano, então os materiais que vocês vão precisar vai ser isso aqui, ó. Você vai precisar de 3 baús, 4 placas, 3 alçapão, 1 balde d'água, 1 balde de lava, 1 bigorna, 1 funil, 1 trilho, 1 carrinho com funil e 1 etiqueta. Pra você poder colocar nome. É o seguinte, você não vai precisar de um lugar muito grande, porque essa farm ocupa pouco espaço. O que você vai fazer? Primeiro você vem e coloca um baú aqui, ó. Aí você vem e vai colocar 3 placas. Uma na frente, agacha pra colocar. Senão você vai abrir o baú, pra quem não sabe aí. Então você agacha, coloca. Coloca uma na frente e as duas do lado, ó. E outra aqui, ó. Atrás aqui vai ficar sem nada. Aí você vai pegar 3 alçapão, vai colocar um aqui. Outra aqui. Calma aí, ó. Não pode abrir desse jeito, ó. Ó, você vai ter que colocar um alçapão aqui. Outra aqui. E outra aqui, ó. Aí quando vocês abrem, vai ter que fechar desse jeito aqui, ó. Quando você abrir eles, aí vai ter que fechar esse quadrado aqui, ó. Dessa forma, ó. Aí você vem com um balde d'água, agacha e coloca nesse baú aqui, ó. Ela colocou. E essas placas aqui, ó. Vai impedir com que a água saia pra fora. Aí aqui agora você vai colocar um peixe. Você vem e procura um peixe aí, ó. Aqui perto de mim aqui tem um peixe, ó. Tem uma lagoinha. Cadê? Aqui tem uma lagoinha, ó. Deixa eu ver. Vou pegar um peixe aqui. Aí ó, peguei um peixe aqui. Aí você vem e vai fazer o seguinte com o peixe. A gente vai pegar e jogar aqui dentro, ó. Pronto, ó. Jogou o peixe aqui dentro. Agora esse peixe não pode sumir. O que você vai fazer? Você vai colocar o nome nele. Você vem na bigorna, coloca o nome no peixe aí, ó. Vou colocar o nome de boladinho, ó. Meu peixe vai chamar boladinho. Pronto, colocou o nome do seu peixe de boladinho, ó. Você vem aqui, ó. Coloca o nome nele. Olha lá, boladinho, ó. Já era. O meu peixe agora não vai sumir. Você coloca o nome que você quiser aí. E assim ele não vai sumir daqui. Beleza, fez isso. Você vai vir aqui, ó. Na frente do baú, ó. E quebrar quatro buracos, ó. De profundidade, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui também, ó. Um, dois. Galera, eu tive que trocar de lugar. Porque ali, ó. Tinha água embaixo daquela terra ali, ó. Então ia ficar difícil fazer a farm ali. Então você procura um lugar onde não tem água por baixo. Aí fez isso. No lugar seguro, você veio capar quatro blocos de profundidade, ó. Um, dois, três. Aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Dessa forma que vai ficar o seu, ó. Ficou assim, ó. Você vem aqui dentro, né. Aí você vem, faz um buraco de dois por dois, ó. Quebra aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Dessa forma aqui, ó. Esse vai ter que ficar embaixo do seu peixe. E esse bloco vai ter que estar embaixo do seu baú, ó. Dessa forma. Aí aqui você vem e coloca baú dupla. Dessa forma aqui, ó. Colocou dois baú. Você vem e coloca um funil virado pra ele. Joga areia aqui, ó. Aí tudo que cair aqui, vai cair aqui nesse baú. Aí você vem e vai fazer o seguinte. Você vai colocar um trilho aqui em cima do funil e um carrinho. Dessa forma aqui, ó. Aí você vem e quebra esse bloco aqui, ó. Porque você vai precisar quebrar o trilho, ó. Mira no trilho, ó. Ah lá, pronto. Mirou no trilho, o carrinho caiu. Você vê que uma placa vai colocar aqui, ó. Pronto, ó. Ela vai ficar ali, ó. Essa placa vai impedir com que a lava caia aqui dentro. Aí você vem e já pode sair aqui, ó. Fecha aqui esse lado. Aí aqui, ó. Você vai fazer uma escada pra você poder entrar e sair, ó. Faz uma escadinha aqui, ó. Mais ou menos aí. Aí depois você decora ela. Dessa forma aqui, ó. Pra você vir e poder pegar seu tesouro. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí você vai vir com o balde de lava e vai jogar aqui, ó. Nesse bloco aqui em cima da placa, ó. Jogou, ó. Você pode entrar lá dentro, ó. Olha lá, viu? A placa tá impedindo com que a lava caia aqui. E queima isso aqui tudo, ó. Se não tiver a placa, a lava vem aqui e come isso aqui tudo, ó. Aí já era, mano. Aí daí não quer que a lava come nada aqui, não. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí você vem e vai fazer o teste, ó. Pega uma vara aí normal, sem encantamento. Aí você aguarda, ó. Olha lá, até XP veio. Aí você vem e entra aqui dentro, ó. Mas pegou um salmão aqui, né. Então é o seguinte, você sempre mira na placa pra você não ficar abrindo o baú, ó. Entendeu? Aí você fica aqui. E essa farm funciona. Quanto mais encantamento tiver. Beleza, você já viu aí que a vara de pescar pesca alguns peixes. Agora vai testar isso aqui, ó. Aconselho que você põe esse encantamento aqui, ó. Esses dois. Sorte do mar e isca. Sorte do mar. Para vir muito tesouro. E o isca, você vai pescar mais rápido, entendeu? Aí faz com que a sua pesca seja mais rápida. Olha pra você ver como que funciona. Ó, na primeira pesca, se ele dropou alguma coisa de bom, ó. Dropou sua peixe. Então é o seguinte, vou ficar aqui 10 minutos. Vamos ver o que vai dropar pra nós. Pronto, eu já esperei aqui os 10 minutos. Vamos ver o que ele dropou pra nós em 10 minutos. Vamos ver. Será que farmou muita coisa? Mano, em 10 minutos que eu tô aqui. Olha só o que nós conseguimos com essa farm. Mano, tenta aí. É muito foda. É a melhor farm de pesca do Minecraft. Bedrock, MCP, Xbox, PS4. Até no Java essa bagaça funciona, mano. Vamos ver o que a gente conseguiu, ó. Conseguiu proteção 3, afiação 3. Mano, a gente conseguiu 4 sela. Vocês sabem aí que sela é muito difícil de encontrar. Você tem que achar um templo. Ou senão você tem que achar outra forma. É muito difícil, mano. Só sei que sela não tem como craftar. E aqui você consegue fazer até farm de sela, mano. Vamos ver o que mais. Mano, pode ver que a gente aqui só conseguiu o encantamento foda. Só precisou vir um reparação aí, né? Um Mending aí que ia ser top demais. Mas se ficar aqui muito tempo, mano... Mas se ficar aqui uma horinha, mano, tá ligado? Colocar o autoclique. Pra ficar ali, ó, clicando, você vai formar bastante. Mano, não sei se vocês repararam. Até XP a gente conseguiu. 15 de XP, tá ligado? Você não fica aqui só pegando. Além de ganhar tesouro, você ganha XP ainda, mano. Tá ligado? Então aqui, mano, essa farm aqui funciona pra tanta coisa, velho. Pra XP, pra tesouro. Com essa farm aqui você tem tudo, mano. Você tem um aldeão ali dentro e tem uma farm de mob trap, tá ligado? Uma farm de mob que gera XP, tá ligado? Mano, é muito foda. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho que é vídeo todo dia. Às 10 horas, doidão. Às 10 horas da manhã é vídeo todos os dias. Eu tô postando vídeo todos os dias. Se vocês apoiam com like, comentário e compartilhamento, eu prometo trazer vídeo todos os dias. E não parar de trazer vídeo todo dia. Já faz tempo aqui que eu vim trazendo vídeo todo dia. Então ajuda eu aí. Eu ajudo vocês, vocês ajudam eu. E eu vou ficando por aqui. Falou!